Oi, fazada! Tudo bom com vocês? Gente, ó, e se não tiver bão, há de ficar, fubá! Porque se você tá precisando emagrecer, você tá precisando perder peso, você tá precisando entrar naquele biquíni, você tá precisando vestir aquele vestido sem que estralhe as costuras do lado aqui, essa é a receita pra você, fubá! Porque se você tá se sentindo parruda, se você tá enroscando o quadril na catraca do ônibus, se você tá sentando no sofá, o sofá tá estralando, se você tá numa situação que nem eu, quando a pessoa fala assim, nossa, você engordou, você fala assim, não, eu não tô gordo, eu tô com estômago alto! Essa receita é pra você, fubá! Porque ajuda a perder peso e tirar o estômago alto, diz que tudo que tá aqui encralacrado vai descendo, vai descendo, vai descendo! Que nem a Carla Pérez quando dançava no tchan! Você vai ficar esbelta, querida! A turma vai olhar pra você e falar assim, nossa, mas aquela jiboia, ontem mesmo tava com a capivara no busto, agora tá magra! O que será que ela fez? Eu vim aqui trazer a receita pra você da mulher, que a mulher falou que emagrece, fubá! Eu vou experimentar aqui junto com vocês a receita, é uma receita finíssima, com ingredientes que você acha na sua casa, se não vier na casa, vai ter na casa da vizinha, vá lá e empreste dela, que pra falar mais da sua vida, ela é campeã! Então não custa ajudar essas horas da necessidade, né? Antes de eu começar a fazer a receita de emagrecer aqui, fubá, se inscreva no canal! É muito importante que vocês se inscrevam, agora vocês estão emagrecendo, vim aqui deixar sua cinturinha de pilão, se inscreva, não faça feiura pra mim, não seja coração peludo! Quem já tá inscrito aperte o joinha pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo, ele vai tuxar mais vídeo no celular de vocês! Aperte o sininho também, fubá, pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo, e vamos que vamos emagrecer! Bom, pegar o liquificador aqui, fubá, pra nós começarmos o nosso projeto verão, primeira coisa que você vai precisar é de uma berinjela, eu peguei uma berinjela mais magrinha lá, que eu pensei assim, ai, vou pegar a berinjela gorda, se eu tô querendo emagrecer, pegar mais magrelinha, que de repente a minha cintura fica assim também, né? Com a minha barriga, gente, tá numa situação que é puro comercial do Rexona, não me abandona, ela tá ali, ó, eu posso emagrecer, ficar seco, a caveira, o esqueleto do He-Man, mas a barriga tá ali firme e forte. Então, fubá, você vai cortar uma fatia da berinjela, você vai tirar a tampinha aqui, ó, porque a mulher falou que a berinjela ajuda as fibras se mover lentamente no nosso trato digestivo, quer dizer, você vai ficar com o bucho preguiçoso, o bucho podre, aquele bucho que não tem coragem pra nada, aquele bucho que parece a gente quando acorda na segunda-feira tem que fazer serviço, porque daí, fubá, ó, é uma rodela assim que ela tirou, ó, desse tanto aqui. O resto você faz pra você comer depois. Ela falou também que a berinjela, ó, eu tô picando aqui no liquidificador, ela falou também que a berinjela melhora a sua digestão, sabe aquele estômago pesado? A mãe fala assim, eu tô com estambo pesado. Vai ajudar você também, né, vou dar uma leveza a mais, e vai ajudar a promover a saciedade na sua vida. Sabe você que é aquelas pessoas que não é o quintupa? Come, 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 tá com fome? Eu entendi que eu tô assim. Acabei de comer duas pratadas e eu tô com fome ainda, fubá. Se eu tô desconfiado, tem hora que eu tô com fome. Se você tá assim também, então a berinjela vai ajudar. Vamos precisar do suco de meio limão. Gente do céu, esse limão tá triste, ó, achei lá no fundo da gaveta, seco, estorricado, reganhado e duro. Ó, um limão desse daqui tá tão duro que você tacar na cabeça de alguém mata. Dá pra tacar pelotada na mangueira pra derrubar a manga pra você chupar. Não pode um limão duro desse, mas eu falei assim, ai, não vou perder, imagina. Limão tá caro, né, fubá? Então eu vou cortar aqui, ó. Ai, cuidado pra não pular nos seus olhos, viu? E se pular, querida, você sai correndo e gritando que nem uma caipora no meio da sua casa. Você chora que nem cachorro novo quando foi tirado da cadela. O limão, fubá, vou espremendo aqui e vou contando pra vocês. O limão, ele controla a fome. Sabe aqueles dias que você tá numa situação que você tá comendo de tudo? Você só farta comer as panelas? Ele diz que ajuda, dá um controle mais ou menos. O limão pega o cê pelo pescoço e fala, calma aí, querida. Não é só o cê que tem pra comer no mundo, não. É um limão sincero. Um limão que põe o cê no eixo. Ele elimina as toxinas também, que às vezes não é que você tá gorda, você tá entuchicada. Ele diminui também a vontade de comer doce. Sabe aqueles dias que o seu marido barrigudo que anda pra casa só de bermuda e havaiana com a camisa aberta assim? Ele pega a geladeira, abre, põe a mão na cintura, olha lá dentro, olha pro lado, olha lá dentro de novo e fala assim, nossa, mas não tem um docinho pra comer nessa casa? Pois a hora que o seu marido se atrever a falar isso, você dá um limão pra ele chupar. Tá aqui, ó. Abra Pouca é Royal. Você lembra desse comercial, Fubá? Que é, ó, isso vocês são da época desse comercial. Um beijo pro asilo que vocês vivem. E vamos tacar aqui também, Fubá, quatro caroços de ameixa. Sabe essas ameixa passa que tem no mercado? Deixa eu pegar aqui. Ó, desse jeito assim, ó. Deixa eu ver. Hum, uma delícia. Vou pegar aqui quatro ameixas. A ameixa é o mais importante dessa receita aqui, na verdade, a mulher falou. Eu comprei seis ameixas. Tá muito caro, Fubá, quer ver? Seis ameixas custou 90 centavos, meu Deus do céu. Ai, parece uns carrapatos, né? Então, você vai colocar aqui que é pra melhorar o seu trânsito intestinal, que na verdade, como eu falei, às vezes não é que você tá gorda. Você tá com o estômago alto aqui, mas não é gordura. É bosque. Eu falei bosque porque, né? Esse aqui é um canal de família, querida. É sim, Fubá. É um canal longo de família, então não pode estar falando besteira, né? Mas, às vezes, você tá com o corpo encralacrado de bosque. Tá? Que faz quatro, cinco dias que não vai no banheiro. Quando vai, a turma pensa que é um cabrito que foi lá, que sorta meia dúzia de bolinhas só, aquelas bolinhas pretas, safadas. Daí vai estufando, vai estufando. Tá numa situação que isso o carro atropelar, estoura. É só tripa em bosque que pula pra cima. Ele vai perder uma plantação, aduba tudo. Então não pode, Fubá. Tem gente que... Tem gente que... Imagina a bomba de Hiroshima, querida. Pá! Chega a pular bosque no outro país na hora que estoura a pessoa, né? Então não pode, Fubá. Não pode deixar isso acontecer. Você tem que fazer tudo caminhar aqui. Então a ameixa vai usar pra isso. A ameixa também vai ajudar, Fubá, a mulher falou. Quanto à prisão de vento, porque, às vezes, a pessoa não é só bosque. Tem vento também. Você só senta na barriga coxá, faz assim, ó. Uma hora que você vai sortar, não sai, Fubá. E daí fica doendo a tripa e parece que tá tendo um nó na tripa e aquele... E não consegue sortar. Graças a Deus, né? Porque numa situação dessa, se sortar, querida, é a pessoa peidar e escurecer a luz da casa. Imagina, ó. Ó, a fermentação que não tá ali, né? Se a pessoa mora num sítio, ela tá nessa situação, se ela conseguir peidar, morre 17 vacas no pasto. E morre gritando, aí no cusão é regalado. Só que tá acontecendo. Ai, gente, vocês tão falando muita besteira hoje. Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos adicionar aqui um copo de água. A mulher falou que é água gelada, mas não tem água na minha geladeira agora. Um copo desde água, Fubá. E você vai bater bem batido por mais ou menos uns 5 minutos pra bater bem batido mesmo. E esse aqui é o remédio pra emagrecer, querida. É o fel da cintura fina. Cadê o negócio pra bater aqui? Então eu vou pegar o liquidificador, ligar na força aqui. dessa vez eu vou entrar naquele vestido. Toda situação que essa pessoa for minha inimiga empurrar ou na ribanceira, eu vou rolando até lá embaixo. Rolando e gritando que é pra desabafar os 5, né? Bom, vamos bater aqui então, Fubá. Peraí lá. Bom, e tá pronto o shake da Luciana Gimenez. Daquela época que ela foi parar no hospital, né? Pô, uma câmera aqui que coisou. Agora sim. Agora, Fubá, deixa eu ver. Ai, senhora, que cheio ruim. A mulher falou que é pra você beber isso aqui em jejum. Todo dia pra você acordar. Você bebe esse e depois se você conseguir comer alguma coisa você come. Ai, Fubá do céu, vou ter que beber porque eu preciso emagrecer. Pera, vou colocar aqui pra lá e ver. Ó, a cor é belíssima. Você não vai se arrepender, minha amiga. Você vai emagrecer na medida do possível. Ai, Fubá do céu, olha lá. Tem a mesma cor do suco de tamarindo do Chaves. Ai, senhor, eu tô com medo. Eu vou morrer. Bom, eu vou beber, Fubá, né? Não adianta só fazer a receita e entuxar no Seis. Eu preciso experimentar pra provar pra vocês que é um sabor saboroso, que é um sabor delicioso, que é uma bebida que a dona de casa vai gostar e vai emagrecer feliz. Vai emagrecer com sabor. Vamos beber então, Fubá. Peraí. Nossa, você sente assim? A delícia é deliciosa no primeiro golo, já. Peraí. Nossa, peso numa bebida gostosa. Gente, a ameixa dá um adocicado sofisticado nessa bebida. você não imagina o que tá acontecendo aqui. Peraí. Beba, minha amiga, beba. Beba que com essa aqui você emagrece. É o néctar dos deuses. Ai, Fubá, quem quer emagrecer, bebe. Uma bebida deliciosa como nunca se viu nesse Brasil. Cada gola é um quilo que vai embora. Peraí, gente do céu. Gente, parece que você sente a delícia do emagrecimento descendo. Beba, faça essa receita, minha amiga, pra contar pra você. Eu não vou beber esse resto, Fubá, porque eu não quero ficar tão seca, sabe? Não quero que a pessoa pense que eu sou um pau de vira tripa. Eu não preciso emagrecer tanto. Ai, ai, meu Deus. O golpe tá aí, querida. Cai quem quer. Gente, esse é o vídeo de hoje, então. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido, que vocês queiram emagrecer. Traga mais gente pro canal, Fubá, vai lá na sua vizinha, fala assim, nossa, ele tá trazendo agora um shake maravilhoso, delicioso, que qualquer pessoa vai conseguir emagrecer. Traga ela, faça um balde, isso aqui, faça ela beber. Aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeo para vocês. Dê uma olhada, Fubá, dê uma fuçada como quem não quer nada. Aqui do lado tem dois vídeos de assistir, assistam dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, Fubá, não importa o corpo que você tiver, sorria, que o importante vai estar feliz. Tchau, Fubá, até o próximo vídeo.